E ai pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo... Lute Force! E tem jogo de graça por uma semana, bora conferir? Ah, vamos nessa! E o jogo que vai estar de graça por uma semana é o For Honor! Que demais! Jogue gratuitamente de 28 de julho a 3 de agosto. Entre no caos da guerra como um cavaleiro ousado, um viking brutal ou um samurai mortal. Porra, tudo isso? 3 dos maiores guerreiros da lenda. Domine a espada e lute em combate corpo a corpo brutal e acelerado. Em uma campanha de história envolvente em modos multijogador inovadores. Jogue a versão completa de For Honor gratuitamente de 28 a 3 de agosto, às 13 horas, horário local. E quem pode jogar? Todos que tem Epic Games, Steam, Ubisoft Connect, PS4 e PS5. Beleza pessoal? Todos os links vão estar na descrição. Aproveite a semana gratuita de For Honor. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. E o Forte de todo o povo brasileiro. E o Forte de todo o povo brasileiro.